Música O vereador Caleb Coelho levantou na sessão da Câmara de Vereadores de Fagopilha nesta segunda-feira a situação precária das placas de sinalização das ruas do município. De acordo com ele, muitas placas estão danificadas com letras que caíram e com grande dificuldade de leitura, principalmente no período da noite. Caleb Coelho solicitou à Prefeitura de Fagopilha um estudo de viabilidade para solucionar o problema. O vereador do Progressistas também sugeriu a possibilidade de empresas assumirem estas placas e, em troca, que tivessem a exposição de sua propaganda. Outra sugestão apontada pelo vereador seria cortar a placa e fazer o corte da letra em laser. Caleb Coelho afirma que as placas de sinalização de ruas no município de Fagopilha estão bastante ruins. É, exatamente. É muito importante na nossa cidade que nós pudéssemos ter as placas bem sinalizadas e completas. O que acontece? Com o passar do tempo, e aqui é chuva, é frio, é sol, acaba que cai a letra ou acaba acontecendo algum problema lá que a placa não é mais visível. Então, eu estive conversando com muitas pessoas, principalmente motoboys, taxistas e pessoal do Uber. Esse é um problema grande. Tudo bem que hoje nós temos tecnologia, né, Leandro? A gente consegue por meio do celular, né? Mas, para confirmar, é importante que a gente possa ter as placas com os nomes direitinho. Tem muitos que estão danificados. O senhor tem andado muito nos barcos em Fagopilha. Praticamente todas as ruas estão com algum problema, né? Sim. E tem problemas que é o seguinte, nem mesmo à noite, muitas não dá para ver. A gente até coloca o carro um pouquinho para tentar, fica só a cola, né? E isso é um problema. A gente não consegue ver o nome. Então, eu apresentei duas sugestões que, dentro desse estudo de viabilidade, podem ser estudadas, né? A primeira sugestão seria que empresas patrocinassem essas placas. Então, tem uma placa que fica aqui e a outra aqui, por exemplo. Por exemplo, no cantinho em cima, poderia ser feito um quadradinho, uma bolinha, né? Com a propaganda da empresa. Então, uma determinada empresa poderia pegar muitas ruas ou até um bairro inteiro. E ela ficar responsável pela colocação das letrinhas, né? Com aquele material refletivo, né? Então, seria uma boa forma de nós conseguirmos fazer com que, sem custo, né? Com que as empresas pudessem fazer isso e o povo, em geral, pudesse ter a rua com o nome certinho, né? Uma outra sugestão que eu estou analisando também, passei para o executivo, é que as placas não tivessem mais a letra colada em material refletivo. Que elas fossem cortadas, vazadas. Sabe como seria isso? Talvez você que não está tendo a ideia direitinho, pega uma placa, coloca num lugar onde eles cortam a laser e a letra é cortada. Sai fora a letra. Fica assim, vazado. A gente enxerga de um lado para o outro, né? Isso nunca mais cairia, né? Talvez aconteça de ter que soldar atrás uma outra plaquinha, digamos de alumínio, né? De alumínio ficaria bom. Bate a iluminação, passa pelo furinho da placa em formato de letras, né? Resolve para sempre o problema. Porque não adianta. Isso é uma coisa que vai acontecer sempre, né, Leandro? A não ser que seja feito dessa maneira. Sempre vai precisar. Então, são duas sugestões, mas se você está nos assistindo e tem alguma sugestão também, ou você que é motoboy, você que é motorista, você que é Uber, taxista, gostaria de conversar sobre isso, entre em contato. Vamos trocar uma ideia sobre esse assunto, né? Porque uma cabeça pensa uma coisa, mas muitas, quem sabe, não tem uma sugestão ainda melhor, mais prática, mais objetiva, mais fácil, mas o importante é que dure por muito tempo, né? O senhor deu entrada a partir do que apresentou na Câmara de Vereadores a um pedido de estudo de viabilidade no município. Então, é um momento de construção. Exatamente, né? E eu acho muito importante, por exemplo, uma vez eu fui criticado sobre, quando nós falávamos sobre o assunto de moradores de rua, né? Porque eu pedi ideias, né? O pessoal me disse que eu tenho que vir aqui e apresentar a solução. Algumas pessoas, na verdade, uma pessoa, né? Só que assim, eu acho que nós temos que construir isso juntos, né? Então, todo mundo tem alguma coisa para oferecer. E eu acho que muitas pessoas que também já passaram por esse problema de não encontrar o nome gostariam de ter esse problema resolvido, né? E outras pessoas, comumente, um pouco mais criativas. Ah, por que não faz assim? Por que não faz assado, né? Tem muita coisa que dá para fazer. A questão é só a gente ver como, o que é melhor, mais prático, menos custo e que, enfim, resolva mesmo esse problema, porque é sério esse problema, né? É um assunto que o senhor visualizou e trouxe, ou o senhor recebeu também pedidos da própria comunidade, de pessoas que levaram essa demanda até o vereador? Não, eu já tinha percebido isso, né? Mas um pouquinho antes da minha eleição, eu conversei com algumas pessoas, né? E teve um amigo meu, de uma pastelaria, que ele me disse resolve isso, eu estou tentando descobrir que os lugares eu não consigo, né? Às vezes está na chuva, não tem como eu ficar olhando o celular ali, né? Então, é uma demanda que a sociedade tem. E, na verdade, todo mundo sabe disso, né? A gente, a cada pouco, vai ter... Então, o ideal seria, na minha opinião, se as empresas assumissem, né? Fazendo aquela propagandinha, ela fica responsável. Então, ela sabe que a cada tanto tempo, ela vai ter que sumir a letrinha, vai lá e coloca, ou então, de alguma maneira, encontrar a solução ali, né? Eu acho que a parceria é muito bom. Seria muito bom se a gente pudesse fazer isso. O requerimento solicitando melhorias nas placas e sinalização de ruas no município de Farroupilha foi apresentado durante o pequeno expediente e aprovado por unanimidade pelos vereadores farroupilhenses. TV Serra Comunidade. Repórter Leandro Adamate.